E a partir de hoje a Prefeitura de Aracatuba não pode mais depositar lixo no único aterro sanitário da cidade. O local está sem licença para funcionar. O problema é que a Prefeitura não tem outro local para destinar o lixo da população. O prazo para encerrar as atividades no aterro sanitário de Aracatuba já havia sido ampliado no início do ano. É que a licença da CETESB venceu em abril, mas foi estendida até ontem. Ou seja, a partir de hoje a Prefeitura não pode mais depositar lixo no local. Um pedido para renovar a licença e ampliar a capacidade do aterro sanitário, que atualmente recebe 180 toneladas de lixo, foi feito pela administração, mas ainda está em análise. O processo é burocrático e precisa de uma autorização do Comando Aéreo Regional, o COMAR, já que uma portaria do órgão proíbe a existência de aterros sanitários em um raio de 20 quilômetros dos aeroportos. O aterro sanitário de Aracatuba fica a 6 quilômetros do aeroporto da cidade. Mesmo com risco de ser multada pela CETESB, a Prefeitura de Aracatuba informou que vai manter as atividades no local.